E no vídeo de hoje você vai ver Bach relembra toda a sua trajetória da B4 Como é que foi suas dificuldades pra chegar até aqui onde ele está hoje Já o level up falou, por que ele não joga mais com o Nobru? E a equipe da Laude é provocada em um x-treino e responde Veja o que aconteceu E o Nobru saiu do Corinthians? Será? Já o jogador Moreira da INTZ faz um desabafo sobre o que vem acontecendo no x-treino Você vai querer ver isso E a revanche vai acontecer Los Grandes vs God Elite no modo 4x4 Então, tropa, o vídeo vai estar ensando demais, beleza? Like, se inscreve no canal, compartilha, bora pro vídeo Ó, a galera tá falando que eu sou gada Que gada, tropa, sai de fora Ó, a Lê me mandou mensagem no Instagram me chamando pra jogar, tropa Aí Foi ou não foi? Foi ou não foi? Joga comigo Ah, tá vendo aí, Dravena? Acho que é Foi, foi, foi Aí eu falei, ah, mano Ô, qualquer dia aí vai aí Ah, né, tadinha, né? Chama aí, pô Já o Cruzeiro lançou a Braba anunciando seus novos influenciadores E agora vamos usar as hipóteses sobre esses possíveis novos influencers Arex, FF, Furious Oficial, Coreano TV, Sex, Rafão TV, Ninja, Caiuzera TV Esses aí são os que podem estar sendo influenciadores do Cruzeiro Vai ter que ir na próxima NFA? Ah, depende, mano Talvez sim Talvez não também Porque, tipo assim, tropa É... Esse time nosso aqui, mano Foi criado pra apenas jogar NFA, tá ligado? Porque, tipo assim, quando nós chamamos o Bak Eu e o Jeve, nós chamamos o Bak Nós falei, mano, só completa essa NFA pra gente, mano Aí, tipo assim, ele falou Vou tentar Falar com o PH pra tentar a liberação Aí o PH falou assim, ó Você não vai poder jogar pela Sil Aí nós tentou de outra maneira Tipo, nós conversou com a Valesca e falou Val, vamos trocar o nome da Sil pra equipe X Não, equipe X não Tipo assim Vamos trocar o nome da Sil E a Valesca deu o nome Equipe X Vamos colocar equipe X Ela concordou em tudo, suave Papo um pirulito Aí o Bak foi pro PH de novo O PH concordou Porque não ia ter tag, tá ligado? Tipo, o Bak não ia ter que usar Sil E, tipo assim Ia poder... Ele, tipo Ele ia poder jogar E não ia sair fora do tipo Tem uma parada no contrato dele lá Cavalde que ele não pode jogar por outra organização E equipe X não é nenhuma organização, tá ligado? Então ele tinha essa brecha aí, mano Que poderia jogar Aí, mas tipo assim Tropa o time era em si Só pra essa NFA, tá ligado, mano? Era só pra essa Season Mas como, tipo assim A amizade geral, mano Ficou muito grande, mano Ficou muito grande A amizade de todo mundo, mano Minha do Bak Minha do Whisky Minha do Kuzin Minha que o Jeb já tinha E vice-versa Todo mundo com geral, mano E, mano Mas se fosse, mano Vamos montar um time Pra jogar os outros campi Que foi a Liga E essa NFA Mas, mano Acabar essa NFA e a Liga É muito provável que vai acabar, mano Mas tipo É uma parada que vai muito além de nós Tá ligado, mano? Então, tropa Tá acontecendo aí Um recrutamento de line Da guilda Anti-8 Sociais E é a oportunidade Pra você entrar, rapaziada Os requisitos Pra você conseguir Entrar na guilda Cadê 2.5 No modo ranqueada E taxa de HS Pelo menos 30% Você também tem que ter 16 anos ou mais Você leva 60 no jogo Ter score de fone, obviamente Tá bom? Então se você tem interesse De entrar na guilda Eu vou estar deixando aí O link na descrição É só você vir aqui E comentar nessa postagem Aqui embaixo Quero entrar na guilda Que o cara vai entrar Em contato com você Beleza? 7 12 Empate Esses caras Que é firepower Mas eles Mata na filha Não, rapaziada, mano Pega a visão Não, rapaziada Então, pra vocês Firepower Troca Mano, mano O cara tá dormindo E não vou matar Tem que fazer mais que nós Essa que é verdade Para a firepower Tem que matar, né Não, rapaziada Tem que deixar de ser Reserva também Se o cara tá firepando O cara tem que Tem que fazer mais do que Pô, tem que Pô, mano Quem foi que firepando Cês tá ligado aí, rapaziada Só ouvir aí, mano O cara fica firepando Os outros aí Foi um cara que roubou O nick do outro O cara não conseguiu Criar nem o próprio nick Troca Calma aí Vou mostrar pra vocês aqui agora Mostra aí, mano Mostra aí Qual é o canal dele, dragão? Coloca L4K Crossfire aí É João, Felipe e o Pelt, eu acho Danada que nós conheceu, ó Esse danada aqui, ó Era da nossa época Lá do Crossfire, troca Ó, ó Cinco anos atrás Nick dele L4Q E a equipe da Aerogame, rapaziada Foi recém contratada pela SNG Army E essa equipe já participou Do Mundial de Fortnite E é do mesmo nível Em que a INTZ Tem a League E FURIA E agora tá vindo pro Free Fire Querendo investir nos Mobiles Provavelmente Isso é muito bom, rapaziada Porque cada vez mais O Free Fire vai aumentando Mais uma equipe Organização gringa E contratou Mais um time brasileiro E o narrador da LBFF Diego Rades Consegue pegar mestre No Free Fire E já o jogador Jeff Mitchell Anuncia sua nova equipe Remo Sports E a Las Grandes Foi acusado De usar bug de renda Em campeonato Conforme eles vão falar Aí sem provas Acompanha Acompanha Logo em seguida A organização do campeonato Respondeu sobre o ocorrido Já o coach da Luz Grandes Explicou porque não está mais Transmitindo o X-Trainer Ao vivo Galera, passando aqui Para esclarecer Por que os moleques Não estão transmitindo os treinos O seguinte é Nosso rendimento Estava baixo nos treinos Já foi comprovado Que melhorou Ontem e hoje Sem live A gente está mantendo Top 3, top 4 Dando 1, 2 boiás Por treino Participando dos 3 treinos Que tem da Série A Então Com live Não dá certo Não está dando certo Acredito que quem assiste Acredito que quem assiste as outras lives Está percebendo que nosso rendimento Melhorou Sempre dando aquele boiás Sempre dando aquele boiás Top 3 E por que na live Dá errado Por que? Porque vem torcedores de outro time Vem retear Vem xingar Vem chamar de macaco Vem dizer que fulano é ruim Não sei quem é ruim Que não sei o que Então está abalando o psicológico dos meninos E eu não quero que isso aconteça Não quero que eles se deixem levar por isso Mas é isso, Roger Tentei jogar no pé, mano Mas não deu na hora Ele derrubou antes Deu o lance Galera, a coisa mais importante Que tem em um time É que nem aconteceu com o Vini Galera, eu não consegui Tocar minhas balas Acabei morrendo Foi mal Beleza, o cara falou Tropa Isso que é admirável, mano Por que? Na próxima Eu tenho certeza que o cara vai chegar E não vai errar Assim que a gente trabalha Entendeu, tropa? É o que eu mais contente Com o time, mano Quem erra, fala Galera, eu poderia ter dado Melhor de mim Tá ligado? Que nem eu Eu poderia ter tirado Galera, tem dois aqui Um na esquerda Um na esquerda Um comunicado bem melhor Só que eu não comuniquei tão bem Também, entendeu, tropa? É isso aí, mano Vamos lá Vamos melhorar Calma, calma Sai, ele vai morrer Não vai morrer Peitão aqui Peitão, peitão Aberto Meia costa Meia costa Bota já pra 150 Boa, olho Boa Ele não vai matar Outro Outro Tá avançando aqui Fiz de L Cadê o jogo? Eu quero ver a gente trocando Eu tenho dois tiros em um Rússou ouvindo Rússou ouvindo Eu tomei pro da frente Mano, arranjei ele Na verdade eu tomei costas Tomei uma rajada Nas costas do muro Ah, mas quem é esse time aí? Vamos lá, galera É um time novo E muitos falam que esse time aí é o Vasco Tá rapaziada Mas eu acredito que esse time aí surgiu Quando a Florestais perdeu a vaga Então tem que subir um Então acredito que seja esse time aí Vou falar mais dele daqui a pouco No decorrer da situação Olha só o que o Will fez Respondendo a provocação desse time Não vou falar nada Que nós não falamos Nós mostramos, tá ligado? A verdade é que prevalece, tá ligado? Anos aí no cenário Experiência é o que conta Vamos jogar um presencial lá Bora Mano, o Florestais tá bravo a tropa Os caras tipo assim Tira onda por matar assim Se fosse meu amigo E eu conversasse Tipo assim Quando os caras da BD fez Quando mata a gente brincando assim Porque os caras já tem essa intimidade Pra zoar e tal Só que tipo Tirar de deboche Depois tirar de deboche No chat de novo Isso daí eu acho Muito desnecessário, tá ligado? Isso aí, Mano Já mandou o papo a tropa Galera, a gente sempre tenta trazer pra vocês aí Mando treino em Em um live, galera Querendo ou não Isso é cansativo bater pra cabeça da gente Por quê, tropa? Aqui tem muita gente que apoia Mas quando erra tem muita gente que critica Então a gente tem que ter a mentalidade pra suprir isso Não é fácil, galera Não é fácil Mas a gente tá indo Ah, mano Tô pensando em parar Com esse treino da seriada Tá muito cansativamente aí Mano, só farpa Briga E os caras que querem matar E tirar onda Mano, tá complicado Ah, mas vai ter sempre, mano Os caras, mano A gente faz o nosso A gente sabe do nosso resultado No dia do jogo ninguém tem coragem de fazer nada, né Isso aí que me deixa mais raro, mano Chega no jogo é tudo uma fã, amigo Vai fora, mano Já pegando em bala o rapaziada O jogador Moreira da INTZ Também desabafou sobre o caso Acompanha Mano, eu telo, ó Eu telo quando eu tô em off, rapaziada Eu telo a rotação da Laude Eu telo a rotação da VK, mano E do Cruzeiro, mano Pô, mano Tá boa, rapaziada Tá ligado? A gente tela, mano No sentido não de falar Pô, o pessoal tá ali Vamos pra lá Não, mano A gente tela na rotação, mano Por isso que existe coach telando a gente, mano Vocês não... Pô, mano Bora ficar falando merda Tipo, ah, me tela no nosso CLA Então, mano Ah, merda Chegou agora no Senado, pô Que causar agora, mano Tipo assim Tem gente estranho aí, rapaziada Tem gente engaçando todo mundo, tá ligado? É um se matando, mano É Laude se matando com o Cruzeiro É a gente se matando com a SS Tipo, se por mim, ó Todo faz a SS, tá ligado? Aí, ó É o Cruzeiro se matando com o Laude A gente se matando com o SS VK se tentando com a BD, mano Vai chegar lá no campeonato Sabe o que vai acontecer, rapaziada? A VK vai ficar numa casa O BD vai ficar em outra Vai ficar lá, ó Até fechar a última SE Ninguém vai rushar ninguém, mano É uma parada normal, mano Tá ligado? Aí o pessoal quer ficar deixando a comunidade top Você vai chegar lá no competitivo Vai olhar um pra cara do outro, mano Querendo matar um outro, tá ligado? Eu não gosto dessas paradas não, mano Não, mano Não tô farpa com ninguém, rapaziada Tá pro reto mesmo, né? Farpa não, mano É só... Pô... É real mesmo, tá ligado? O que acontece? Eu não gosto... É difícil ter... Uma comunidade boa, mano Unida Zoação E tal, mano Não tem nada valendo, tá ligado? Tipo assim, o Xtreme não tem nada valendo Não tá valendo 50 mil reais Não tá valendo vaga pro Mundial Não tá... Então o que o cara faz? O pessoal vai começar a cair em carro Isso não é problema Porque o Free Fire não tem carro, mano A carro, mano Não é só por causa que, pô Meu time cai dois anos Em tal lugar Meu time cai dois anos em tal lugar E eu não vou poder cair lá Lógico que não, mano Se eu quiser muito bem cair lá em Brasília Disputar com a BD e com a BK Eu posso cair, mano Free Fire é livre, mano Essa parada, tipo, de querer alguém Contra se destacar E o pessoal achar ruim É ruim, é, mano Mas errados não tão Agora ficar falando Cadainha, mano Isso que eu não concordo, mano Assim, a gente, mano Não tem o porquê ferrar a Laude, tá ligado? Não tem o porquê a gente sair de ilha E ir lá pra Crosso Lá é parar os caras na rotação Lógico que não, mano Já sai e fecha em Brasília, mano Vocês acham que compensa Eu ir parar a rotação da Laude Ou ir direto já pra Brasília, mano? Mano, eu vou pra Brasília, velho Agora essas pessoas aqui, tipo assim A carro tá na frente dela Ele faz uma rotação pra parar Outra pro time, mano Qual a finalidade disso, mano? Não tem finalidade nenhuma, mano O que os caras fazem, mano? Vai atrás de rádio Pega a rádio e vai pro meio de safe, mano Não quer nem saber de rota de pulando Não quer nem saber de rota de ciclano, mano Só quer saber pegar o meio da safe, mano E já pegando o posicionamento do Moreira A respeito disso tudo Você concorda ou discorda? Comenta isso aí agora mesmo E agora vamos falar desse suposto Novo time que foi contratado pelo Vasco Que tá jogando X-Trainer da Série A Essa equipe aí, ó Dren Max Sports E um dos jogadores aí O Silva, ele postou uns stories Que tá participando sim do X-Trainer Então só explicando pra vocês Que é esse time Ainda não sabemos se é o Vasco ou não, tá bom? Vamos segurar no gás um kit Não tem um kit, não tem um kit Opa, não tem grito Oxi, tava acertando o foco Onde, assim, ó Ih, oxi Como? Tá ventilando, bro? Tô Ó, pera aqui, ó Ratei Fiz um gelo Ele vai deitar Pulei Ah, que raiva Dá pra salvar? Dá pra salvar, tô com ovo Não tô quebrando o gelo Vem, G, vem, G Tá quebrando sim, ó Não, eu não vou conseguir Tô quebrando, não Não, não, não Quebra, quebra, quebra o gelo Sai, sai, sai Deixa Não tem um kit Dei capinho outro lá Nossa, eu acabei com os caras, velho Não tinha kit, não tinha kit Não tinha como ficar aí no gás Ah, eu também não Que comece a tomar de álcool Como é que ele me deitou, fiado Ah, mano Não tava safe, vi aí Matou no bruto Ah, eu não sei, né Bom, ó Mano, o cara bugou, hein Foi boa, foi boa Ah, mano Esse cara da casa, ele tava safe, man Tomar de álcool, eu morro, mano Aham Ó, ligaram de álcool pra ele Como que ele tava sentando um menino deitado Não, eu mandei, eu mandei o vizinho Tá, caramba Depois, eu não sei como é nessa, filho Acho que bugou Mas ele nem te finalizou, né Ali pra saber quem foi Mas cara tá bem quanto, pô Ele tá mais sempre Não, não brinca Olha, olha Deixa eu ver aqui Ó, rapaz, é o cara deitou eu e ele, mano De álcool E tipo, não adianta falar Ele não tinha deitado antes, tá A gente, pelo menos ele não finalizou, não sei Caramba, ele é muito porno, mano Caraca, bugou a álcool em mim, tu, mano Não é deitado, não é não Olha aí, tu é feião, mano O Akashi nem levantou Ele deu dois tiros de álcool Ah, como eu queria que ele tivesse finalizado, mano Ele vai ter deixado ele finalizar, Akashi Vacilei, velho Não, foi feião mesmo Dá pra ver claramente que ele bugou álcool Ó, e a ZDM vai te dar o famosinho Cuidado Porque você não faz mais live com o Nobru É porque tipo assim, rapaziada O Nobru faz mais live solo, tá ligado E, ah, sei lá Quando ele quiser fazer alguma coisa e tal Me chamar, eu colo Suave Eu sei que vocês ficam Ah, saudade de vocês dois juntos Ah, saudade disso Saudade de aquilo Porque vocês viam a gente direto Literalmente A gente ficava direto junto no YouTube Tipo, muito, muito mesmo, tá ligado Mas Aí depende muito, rapaziada Depende muito Aí também, tipo assim Se vocês querem ver eu jogando junto Vocês têm que falar Ah, que joga com tal pessoa Ah, joga com, sei lá Vocês querem ver Quer ver ele jogando com alguém Você fala Ah, joga com o Brabox Por exemplo, tá ligado Então vocês têm que falar, mano Tipo O público é um público diferente, entendeu Ele joga solo O público na live aumenta E isso ajuda muito no canal dele, tá ligado Por isso que ele joga mais solo E x-treino também dá bom Quando os caras não trolam Aí ele vai E sobe mais o público ainda, entendeu E o suposto novo membro da Laude O WXXX Mais conhecido como Birino Não está mais participando do x-treino da Laude Depois do ocorrido da punição Inclusive essa queda aí Eles jogaram só com três jogadores Acredite E o Laude Coringa já está há três dias Rapaziada, sem fazer live Não falou nada em seu Instagram Me enviaram isso aí Eu achei pertinente mostrar a vocês E surgiram boatos Que havia uma nova contratação da Laude O Laude já é fizera Com certeza é os caras zoando aí Tirando onda, mano Não existe essa contratação Nada foi anunciado no perfil da Laude E a equipe renegada Rapaziada, após fazer alterações de jogadores Estão na grande final do modo 4x4 da MFA Entrada do Dacruz e do Tio Nove Caíram como luva Um comportamento, atitudes Um desempenho, performance Completamente diferente do que a gente tinha visto Né? E vou falar aí Posso farpar um pouquinho? Solta Aquela derrota O Eterno 7x1 pra God Elite Fez efeito aqui, meu querido Os caras se mexeram, meu querido Os caras apanharam e agora estão batendo também O mundo dá voltas, cabelão É isso Farpeio Me atualizo, né? Acho que todo mundo se atualiza por ele Vale a pena o Jabá de graça pra ele Nosso querido amigo Radioativo O doutrinador de plantão Um abraço pra ele, inclusive Eu vi um clipado do gato Ele falou A gente precisa alterar o time da RNG De 4x4 O time competitivo 4x4 E aí Juntou O desejo E os resultados finais Deu isso aqui Entrada do T9 e da Cruz E literalmente Deu muitas Deu muito certo Já o Samuca comentou A respeito dos membros da God Elite Como é que eles estão agora Sem o Jordan e o Elizin Jogando na equipe? É Vale destacar Apolo, né? Apolo jogando Ele era o Misterioso, né? Era o Interrogação E também o Santos Vai destacar uma coisa O Apolo Apenas 14 anos Apenas 14 anos E o nosso querido Santos Eles vão jogar pela FSK Uma nova geração Vindo aí Querendo ou não A saída Do Jordan E do Elizin Da equipe da Forsaken Fez Forçou Trazer Apolo E Santos Só que Strong E Elizin O nosso querido 777 Estão literalmente Com o sangue do Zói E após a disputa De Forsaken Contra a equipe X Avançou a Forsaken Vai jogar a grande final Contra os Renegados A revanche, rapaziada E aí Quem você acha Que vai ganhar dessa vez? God Elite Ou Los Grandes? Comenta aí Agora mesmo Hoje a gente perdeu A NFA Mas querendo ou não Tipo Eu saí de cabeça erguida Tá ligado, tropa? Tem paradas que acontecem Que tu percebe Que não é pra ganhar Mas enfim Tamo juntos Os moleques jogaram muito Você até Com o Elton Porra Pra uma line Que tipo Tá jogando Com dois moleques novos Tá ligado Pra como teste E tudo mais Porra O moleque Tá amassando muito Então A gente vai focar agora Na Liga das Estrelas Mano Que É hoje Mais tarde E mano Vamos com tudo Tropa Trinta potes Do primeiro lugar E mano A meta é campeão Tamo junto aí Obrigado a gerar Que torceu, rapaziada Também a Netflix Que As lives dessa semana Vai acontecer Algumas coisas diferentes Por conta da parceria Que a gente fechou Então Queria estar agradecendo Pela confiança E por esse vínculo Que a gente vem criando Beleza? Rapaz Família Eu acho que eu nunca Joguei tão estiloso Na minha vida Tropa Aí, pega a visão Tá parecido Meu parceiro Tá parecido Eita Tamo junto Tropinha Bora aqui Bora Pronto E acabou Tamo junto Até nós Bora aqui Bora Da liquidar Então O novo play Rapaziada Que está jogando aí Com a line Emulador Da PEN É esse Indin Já faz alguns Estranhos Que eles estão Jogando juntos E o Igor Chis Rapaziada Após conseguir a vitória Em cima da B4 Passando assim O time da Los Grandes Para a final Da liga NFA Lançou aí News em breve Porém não temos Mais informação A respeito disso Somente isso Se você sabe Alguma coisa Manda pra gente Eu já comenta aí Vamos aguardar Já o Bak Rapaziada Comentou a sua trajetória Quando ele Era da B4 Como é que foi Todas as suas dificuldades Pra chegar Até aqui Qual a diferença Da B4 Pra Laude Estrutura A parada que rolou Na B4 Rapaziada Sou bem sério Pra vocês O que dá certo O que não deu A gente ganhava tudo Mas A gente tinha muito gasto Tipo Quando a gente foi morar Na Game House Quem pagava a casa Era a gente Não tinha ninguém Que pagava a casa Pra gente Tá ligado Isso aí Igual vocês achavam Que a gente ganhava Muito dinheiro Com cada B4 Querendo ou não Tipo assim O Fak ficava lá Postando a parada Não sei o que Rapaziada Esse dinheiro Que a gente ganhava Mano Porque a gente era streamer Não era cada B4 A gente era streamer E ganhava dinheiro Com live Youtube Só que Só eu e Fak Meio que tinham foco O Fak mesmo Foi um que parou De ter foco Tá ligado TH sumiu Manel sumiu Só queria saber De maluquice Então Não tinha como Tipo Se bancar direito Ia chegar um time Que não ia mais dar A grana ia acabar Minha grana que tava guardada Tava acabando Rapaziada Tá ligado Que eu E não ia mais valer a pena A GH pra mim Tropa Querendo ou não Pra eu tá lá Pra eu tá lá Pra eu tá lá Meu dinheiro Eu tinha que tá Conseguindo tipo assim Receber Grana E viver E tipo Viver lá Com Com a grana Que eu recebia Carajado Elton Boa 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 Tá ligado Se não ia ser gasto Não ia ser lucro Pra mim Isso Desde que eu te fui morar lá Rapaziada A gente teve promessa De tipo assim Ah vai ter patrocínio disso A gente vai conseguir arrumar Coisa boa Vocês terminando junto E tudo mais E nada disso foi arrumado Tá ligado Trapa Então era meio que Mano Eu fazia minha obrigação Mas quem Meio que fez a parada Pra gente Combinou tudo com a gente Não tava fazendo a dele Então tu imagina rapaziada Você tá lá Você tá ganhando os campeonatos Tá fazendo tua live Não tá deixando de fazer nada Teu time já tá desanimado Mano Quem animava o time era eu Trapa Pode perguntar pro FAQ Mano Os caras já não tava Querendo mais saber de nada Mano A gente tava ganhando NFA Porque eu tava lá Mano Vamos ganhar NFA Não sei o que Porque mano Pelos caras Os caras não tavam nem mais jogando Mano Não tavam nem mais jogando Então Teve muita coisa que aconteceu Na B4 Porque eu dei ideia De acontecer E aí a Elthi correu atrás Porque senão mano A B4 não tinha chego Nem na metade Do que chegou aí Me são do jeito Que a B4 quer Mas eu mano Curto Curto muito os moleques Até hoje Galera da B4 Mano Não tenho nada contra O Doctor Pra mim foi um cara Que me ensinou muita coisa Muita coisa Muita coisa Mais uma parada Que rolou foi essa Mas um cara Que rolou foi essa Seu É Que rolou foi essa A CIDADE NO BRASIL